Minha traficina está cheia de ratões, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não... Olha essa! Uau! Essa varinha mágica é demais! Quero comprar, quero comprar. Quanto que é pra botar no carrinho? Quanto que é? Tudo isso é? Deixa eu ver... Nada aqui! Nada aqui! Não dá pra comprar, eu não tenho nada! Também! A bruxoteia não me paga salário, não é? Me segura! Não tô facunda! Ai, meu carinho! Ai, meu carinho! Não tô facunda! Deixa eu ver! Nossa! Nossa! Não tô bem! Não tá bem? Segura! Não tô bem! Ai, não tô na mãozinha! Calma! 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 Eu abano! Eu abano! Passa! 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 Que coisa! O freio dessa vassoura não funcionou! Não não tá bom, né? Tem que levar no mecânico! É, tem que levar no mecânico, nossa! Ah, Corcovico! Ô, estrupício, você podia consertar, né? É mais barato! Não! É claro que é mais barato! Você não me paga salário Ótimo, então faz esse favorzinho Porque eu agora tenho muita coisa pra fazer Tô ocupadíssima, fui Tudo deu, assim não dá Eu precisava encontrar um outro emprego, não é? Pelo menos um emprego que me pague alguma coisa, não é? Mas assim não, assim não pode... Uau, uau, eu acabo de ter uma ideia Legal pra caramba Boa, 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 boa Claro, grande corcovico, legal pra caramba Genial, genial, corcovico, genial, genial Genial, corcovico, genial, genial Grande bruxa, dá beijinho Marca, marca, não baba Ai, que mania, viu? Passa! Tudo bem? Que alegria, enjoativa é essa? Tá com cheiro de que é pergunto alguma coisa Conheço Eu vou anotar, é? Olá Eu vou anotar É que eu acabo de ter uma ideia Legal pra caramba Nossa, você tem ideia Olha, o sertão vai virar mal Pois é, eu estou esnubrando um novo empreendimento Proxoteia, eu vou abrir com o meu próprio negócio Ah, não, você vai me abandonar Não, grande bruxa Eu amo ser o seu discípulo Mas eu vou Eu vou conseguir um trabalhinho extra Um job Um frila Um frila? Pois é, pois é Eu vou abrir O serviço de entregas Do corcovico Serviço de entregas? Pensa comigo Se alguém quer entregar uma encomenda pra outra pessoa Mas não quer ir Eu pessoalmente retiro a encomenda E levo para a pessoa de destino Olha Até que a ideia realmente é legal pra caramba É legal pra caramba Então Eu só vou precisar de um favorzinho seu Grande bruxa Você me emprestaria a sua vassoura A vassoura mais E que aparel Fazer as entregas mais rápido Claro Que não Por quê? Porque Eu também tive uma ideia legal pra caramba Eu resolvi que vou abrir também O meu próprio negócio Vislumbre Serviço de entregas da bruxa Serviço? Ei! Essa ideia é minha! Sua nada! Eu sim Para só pra pensar Você teve a ideia De montar o serviço de entregas do corcovico Eu tive a ideia de montar o serviço de entregas da bruxa Ah, que maldade Bruxa! Obrigada! Bruxa! Obrigada! Será que neste peito não bate um coraçãozinho? Uma pergunta, não faço a menor ideia Não sei Isso é 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 Ah, Corcoviquinho Não fica triste Eu não estou proibindo Você Já abriu seu próprio negócio Eu sei Mas Mas é que eu precisava Da vassoura mágica Ah, que pena Não vou poder emprestar Bruxa! Realmente Não bate nenhum coração Nesse peito Ah, não é assim Tenho uma proposta pra você Vem cá Aqui na mesinha de reuniões Proposta, hein? Uhum Depende Até Até Podemos Negociar Que tal Você trabalhar comigo Anotando os pedidos Uau Eu vou Depende Vai ter salário, hein? Uau Claro O quê? Que salário? Que valença Que valença Legal, caramba Que notícia boa Ah Ah Com uma condição Uhum Vai depender do sucesso do negócio, né? Uhum Você só vai receber Depois que fizermos Deixa eu ver Uma centena de entregas Uma centena de entregas? Uhum Não é uma notícia tão boa assim, não é? Uhum Então Negócio fechado Vamos ir Negócio Fechado Tocke telefone Tocke telefone Tocke telefone Essa sinfonia de roncos e telefones Ah 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 Tocke telefone Tocke telefone Tocke telefone Tocke telefone Tocke telefone Alô Serviço de entregas da Bruxa Teia Em que posso ajudar? Ah Sim Sim Nós fazemos entregas bem rápidas Sim Ah Claro A primeira A primeira entrega É grátis Promoção de inauguração Fala o endereço Tá anotado? Aham Aham E pra entrega Só um instantinho Aham Tá Com certeza Olha A própria Bruxa Teia Vai passar aí Rapidinho Tá bom? Tá bom Tchau Tchau Servimos bem para servir sempre Uau Uau Incrível A Bruxa Teia Incrível Temos uma entrega Ótimo E você anotou direitinho Com letra que deu pra entender? É Letrinha de mão assim Ah Deixa eu ver Não tem um fio não Aqui Aqui Deixa eu ver Você vai retirar neste endereço Ah Que garrancho E você vai entregar neste endereço Tá Ai Tudo lavado Ai Tá bom Então Ah Corcovico Oi Continua anotando tudo direitinho Mas faz com letra palito Deixa comigo Boa Vai Vai com cuidado Boas entregas Estarei te esperando Com um caldinho de turu Vai 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 Filote Cuidado Uma esperança em meu peito Algo diz Que este telefone vai Vai tocar muito Hoje Esse telefone não toca Só fizemos uma entrega até agora Uma entrega Desse jeito A empresa vai ser um fracasso E se for um fracasso Eu não vou ganhar salário E se eu não ganhar salário Eu não vou Comprar a minha varinha mágica Tem razão Se as pessoas pudessem pedir Ao invés de pelo telefone Também pelo celular Ficaria mais fácil Não é? Grande ideia Eu vou fazer isso já 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 Aqui 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 Pronto Eu vou desenvolver Um aplicativo O aplicativo do Serviço de entregas Da Bruxoteia Assim As pessoas vão fazer os pedidos Direto pelo celular Isso mesmo E assim Quando ela fizer uma entrega Ela já recebe O pedido Para outra entrega Onde ela vai retirar as coisas Boa, 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 boa É Com certeza Será um sucesso Nossa, de novo Ai, o freio Dessa vassoura Corcovigo Você não arrumou ainda Não é possível Eu vou arrumar logo, logo, logo É Bom, e aí Teve um bom trabalho Fez muitas entregas Muitas Centenas Centenas Bom, então Eu já posso receber O meu salário, não é Claro Que não Foi tudo de graça, né Imagina Não ganhamos é nada É tudo na promoção De inauguração, não é Aí não Epa Ei, mas O que é esse monte de orifunfa aqui, hein Essas aqui É Chega, olha o corpo Isso daqui é Isso daqui é gorjeta, tá bom Não é nada pra você, não Isso aqui é meu particular Ah Que pena É bom, mas Pelo menos A cidade toda já conhece O serviço de entregas da Bruxoteia, não é Ai, que legal Ei Peraí Ai, o celular tá focando Ai, pera Corcovico Corcovico Mais entregas pra fazer Uau Nossa empresa é um sucesso É não Era O quê? Como assim? Por quê? Ai, porque eu cansei E vou fechar a empresa Não, não pode Agora que milhares de pessoas já baixaram o aplicativo Ai, não, não aguento mais Tô cansado, tô todo dolorido Tô cheio de roxo Se é assim Eu me sacrifico E eu faço as entregas Você, Corcovico É, deixa Você nem sabe pilotar vassoura Ah, você que não sabe Eu treinei escondido quando Quer dizer Deixa pra lá Deixa eu fazer Ai Ai, não sei Por favor Ai Eu posso ficar com as gorjetas, não é? Ai, é Ai, quer saber? Ai, não quero mais saber de nada Vai lá Faz você Toma Pega a vassoura Voa, passarinho Sai Uau Oxe, mas por que com ele sai tanto cheiro, credo? Olha só Olha quanta gorjeta que eu ganhei Lero, lero Corcovico Mas não é possível Mas não é possível que ele tá falando que Que você não fez a encomenda do seu teleco Imagina Deve estar errado o aplicativo Eu fiz todas as encomendas Ai, ai, ai Peraí Peraí Ai, ai Ai Eu esqueci uma Eu esqueci uma Eu esqueci A do seu teleco Olha aí Tá vendo só? Então vai voando rápido Entregar Não dá Acabou Acabou a bateria da vassoura Dá seus pulos Vai de taxi Não dá Que isso é muito caro Como assim? Você tá cheio de arifufas da sua gorjeta Não, mas essa aqui é pra... Se eu gastar, eu não... Eu não vou comprar a minha varinha mágica Minhas, o que? Minha varinha mágica Deixa! Eu sou azarado mesmo! Tudo acontece comigo! Ai, que exagerado Nossa, estrapeço! Murcha! Passa pra cá Não isso! Me dá encomenda Sai! Dá em melão Achei do papo O mania Ai, sai Pra resolver tudo Pena de ganso Pena de marreco Mande esta encomenda Para o seu teléco Pronto! Encomenda entregue Obrigado, grande bruxa Você entregou Bom Toma A sua gorjeta Ah, Corcurrico Não Fica pra você Comprar a sua Varinha Obrigado, grande bruxa Obrigado Obrigado Com certeza Tem um coraçãozinho Dentro desse peito Sim Para, para Junto Junto Pera de babá Que mania Agora vai lá Comprar a varinha Passa, passa Passa A minha varinha Mágica A minha varinha Obrigado Ela tem coração Ela tem coração O que seria De Corcorvico Sem bruxa Teia É óbvio Que aqui dentro Também bate um coração Ai, Tom Tom Bate coração Ai, Tom Coração Bate, bate Tchau 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 Tchau